O que é a Cintia? Eu tenho o que é melhor pra você. Já imaginou você e a Cintia casados? E os filhos? Vocês vão ter filhos de mim? Meu Deus, Olga! Já tá falando de filhos, pelo amor de Deus! Se você soubesse o quanto eu ficaria feliz com esse casamento... Aliás, eu tenho certeza que você também ficaria muito feliz. Você quer saber que no que depender de você, eu caso com a Cintia hoje? Não, não, senhor. Vou repetir. No que depender de mim, não. No que depender do seu pai, do Ivo, aliás... Se dependesse de mim, você não se casava com a Cintia hoje, não. Ah, não? Não. Se dependesse de mim, você já teria casado com a Cintia há muito tempo. Você não existe, Olga. Ah, eu ficaria tão feliz com esse casamento. Já imaginou? Hum. Pensa nisso. Penso. Promete? Prometo. Mas é sério. É sério, é sério. Até o fim dessa semana, te garanto que eu vou resolver essa história de casamento. Oi, Lé. Oi, Cintia. A Cintia tá aí? Tá. Rodrigo, surpresa. Tudo bem? Vai acontecer alguma coisa? Não, é que na verdade eu vim aqui porque... Veio aqui porque... Porque eu queria te fazer um pedido. Um pedido. É. Você... Ainda quer se casar comigo? Pra ti, minha bela. O que é isso? Abre aí. Abre aí, muito bem. Casa comigo, Bela? Tá maluco, Nelson? Como assim, maluco? É assim que você recebe um pedido de casamento? Eu não sei de onde você tirou a ideia de fazer esse pedido, tá bom? Eu tirei a ideia de fazer esse pedido do amor que eu sinto por você, Bela. Dá uma olhada nesse anel que beleza. Olha direitinho. É, é bonito mesmo. Mas eu não posso aceitar. Toma. Como é que é? Toma, Nelson. Bela, você vai rejeitar o meu anel? Vou. Eu parcelei essa joia em 12 vezes, Bela, em 12. Eu não posso fazer nada. Bela, aceita o meu pedido. Tu vai ser a mulher mais feliz do mundo do meu lado, eu te juro. Não dá, Nelson. Bela, dá uma olhada nesse anel. Pronto. Já olhei. Vai embora. Tu não pode me mandar embora desse jeito. O que eu vou fazer com esse anel? Você vai... Não responde. Não responde. Tá, vai embora. Você sabe o que é carneira? Crediário? Eu tive que abrir crediário pra comprar essa joia pra você, Bela. Por que não posso casar com você por causa de um crediário, tá bom? Agora vai embora. Sacanagem. Sacanagem do que você fez com o meu pai. Vai embora, Nelson. Tá, tô indo. Então vai. Já vou, já vou. Olha aqui, ó. Eu não vou desistir de você não, viu, Bela? Guarda bem essa frase. Jamais desistirei de ti. Que chato pra você. Tchau. Tchau. Quem é que tava aqui, ó? Nelson. Ah, é? Ué, e o que que ele queria? Você acredita que ele veio me pedir em casamento? Eu acredito. Eu acredito que ele é louco por você. Ah, eu viro. É verdade, Bela, é verdade. Ele te ama. Sei. Ele viu o panel e tudo. Mas pra mim acabou. Eu não gosto mais dele. Bom, eu acho que você devia dar mais uma chance pra ele. Não, eu viro. Pra mim não tem mais volta. Quando as coisas terminam, terminam de vez. Eu acho que isso é o certo mesmo. Nisso eu sou parecida com o Rodrigo. Peraí, com o Rodrigo? O Rodrigo, seu chefe? Que isso? Mas que papo é esse? Ele terminou, namoro. Um relacionamento longo, viu? Ah. Só que ele chegou e falou. Acabou. E não tem mais volta. E se acabou, acabou. Atendi. Atendi. Então quer dizer que o Rodrigo... O Rodrigo tá livre, ah? Tá. Eu tenho certeza que ele vai ficar mais feliz assim, sabia? Você sabe que cada dia mais eu admiro o Rodrigo? Ele é um cara incrível em todos os sentidos. Muito generoso também. Generoso. Sei. E o que que foi que ele te ofereceu? Posso saber? Ajuda. Porque eu precisava. Hã? Sério? Sério. Ah, mas peraí. Você tá falando de ajuda é pro papai, é isso? Isso mesmo. Ele disse que me daria o que eu quisesse. Ele podia fazer até um cheque ali na hora. Cheque? Espera aí. Cheque, Bela. E você aceitou, né? Não, claro que não. Eu sou louca de aceitar tanto dinheiro de uma pessoa que eu mal conheço. Uma pessoa tão maravilhosa. Se não é louca, é burra, Bela. Devia ter aceitado. Pior que devia, mãe. Então. Ai, porque você avançar, né? Vira. Agora eu acho que eu vou ter que voltar atrás de aceitar. Se a gente não conseguir esse dinheiro, eu nem sei o que vai acontecer com o papai. Ô, Belinha, Belinha, não só com o papai. No reboque com a gente, tá? É, pois é. Mas principalmente com o papai. A gente, por bem ou por mal, a gente se vira, né, Elvinha? Pois é. É verdade, é verdade. O papai pode perder o bar ou até pior, né? Mas será que ele pode ser preso? Preso? Vivi, imagina, o Rodrigo vai ajudar. Ele prometeu. Ele é um homem de palavra, homem honesto e... Tem um coração enorme. É. É o Rodrigo é tudo de bom, né? Quem dera que aquele peixão caísse na minha rede. Vou te falar uma coisa. Aquele ali eu garrava e não largava nunca mais. Ai. Você acha que eu tenho alguma chance, Bela? Assim, mesmo com ele sendo lindo daquele jeito, hein? Você acha? Você acha? Ai, agora eu vivi. Poxa, você não abre de ficar pensando nisso. Será que você não consegue enxergar outra coisa no Rodrigo além de beleza? Mas é claro que eu consigo. Ué, ele é rico, é charmoso, se veste bem. E mais, mais, tudo indica que é gente boa também por tudo que você fala. Rodrigo é maravilhoso, Vivi. Se não fosse a ajuda dele, eu não sei o que seria da gente. Olha, se eu fosse você, Bela, eu ia trabalhar com galho de arruda aqui, ó. Atrás da orelha pra, ó, espantar o olho grande. Já pensou? Eu ia andar daquele escritório todo metido à besta com galho de arruda atrás da orelha. Aí sim que eles vão voar de mim. Olha, te zoam porque queriam estar no teu lugar, tá, meu bem? É mesmo, é mesmo. Trabalhar numa agência de bacana, ser secretária do Todo-Poderoso e ficar entre nós muito gostoso. Você pensa o quê? Você pensa o quê, Bela? Você pensa que é pra qualquer um, né? Ah, não fala assim, não, que eu fico sem graça, Vivi. Que sem graça, que sem graça o quê, minha mana? Você tem muita sorte, viu? Porque eu, por exemplo, eu dava um braço, quer dizer, eu dava dois, ai, sei lá, eu dava tudo, tudo pra, ó, ó, um, ficar aqui, ó, sentindo o perfume daquele homem pertinho de mim o dia todo, ó. O quê? Perfume de homem? De quem que vocês estavam falando? Posso saber? Não, nada não. Não, é, a Vivi que hoje acordou com a língua mais solta que o normal. Bom, se eu tô com a língua solta, eu não sei, eu só sei que eu vou, é a luta, sabe? Eu vou, vou aturar a cliente de sábado, sabe, que são as mais cricris, as clientes mais chatas. Agora, a gorjeta que é bom, nada. Bom, você trabalha sábado, mas folga na segunda. Ô, Belinha, e desde quando segunda é igual a sábado, ó? É ruim, você quer trocar comigo? Quer? Menina, Nath, pare de brigar aí, ó, eu tô saindo fora também, viu? Onde você vai, menino? Eu vou. Vista da minha mãe. Ih, cada um com a sua cruz. Menos a Bela. Menos a Bela, porque aquela ali, ela nasceu com o dito cujo virado pra lua. Fui, quer dizer, quer dizer, fomos. Dito cujo. Tchau, tchau, tchau.